2025 pode ser o pior ano pra economia brasileira. E eu sei que vai um monte de gente clicar nesse link aqui e vai comentar e vai colocar aqui nos comentários bolsonarista, fascista, hinduísta, iísta, tudo cuísta. Mas na verdade eu não tô nem aí pra tua opinião. Eu gosto de olhar os números. E com base nos números, nos resultados, eu vou falar por que o ano de 2025 pode ser o pior ano pra economia brasileira. Muito pior do que esse, porque esse ano já tá sendo muito ruim. E se dá ou não pra você ganhar dinheiro nesse cenário. Porque dá pra ganhar dinheiro. Quem é inteligente, quem tem dinheiro, vai conseguir ganhar dinheiro nesse cenário aí, sendo o pior ano pra economia. Mas por que o ano de 2025 vai ser o pior ano da economia? Eu criei aqui um mapa mental pra gente entender o que tá acontecendo. E por que que os números eles já estão antecipando o que pode acontecer no ano que vem, 2025. Então ó, 2025 pode ser o pior ano da economia, mas você pode ganhar dinheiro se for inteligente. Então o que que tá acontecendo com o Brasil hoje, tá? Então basicamente o que que tá acontecendo com o Brasil hoje? Nós temos um governo gastão. Um governo que gasta muito, muito. Só que a gente tem um governo que é gastão, e a gente não vê onde que tá indo esse gasto. Porque a saúde não melhorou, a educação não melhorou, a segurança não melhorou. Pra onde então que está indo esse gasto? Poxa, pros 30 e poucos ministérios que o governo tem, obviamente. Pras viagens do governo, pra compra do novo avião presidencial que o governo vai fazer. É pra esses locais que está indo o gasto do governo. E aí você fala, pô Daniel, mas onde que tá o gasto do governo? A gente pode vir aqui ó, eu deixei algumas notícias aqui separadas, a gente vai ler todas elas, mas essa aqui ó. Esse aqui exemplifica muito bem o gasto do governo, tá? Então aqui ó, déficit nominal soma 1,11 trilhão em agosto. Eu não consegui achar de setembro, não sei nem se foi divulgado. Mas o que mais é interessante nesse resultado é que ele é maior que a pandemia. Então lá na pandemia nós chegamos a 1,016 trilhão. Nós já chegamos num patamar de gasto maior do que na pandemia. Basicamente o que isso aqui mostra? Isso aqui mostra que o governo tá tendo. Apesar do governo tá aumentando a sua arrecadação, a arrecadação do governo tá aumentando. Ou seja, o governo taxou as compras da SHEN, colocou imposto e um monte de coisa, tá pensando em mudar agora a regra do FGTS, tirar a multa de 40%, mas não é que vai tirar, não é que o empresário não vai pagar essa multa. Vai, mas vai pra outras coisas do governo, não vai mais servir. E qual é a desculpa? As pessoas entram no serviço e pedem pra sair, ficam pedindo demissão pra ganhar essa multa de 40%. Então assim, é uma loucura o que tá acontecendo. Então hoje, o governo tá num patamar de gasto maior do que na pandemia, sem ter uma pandemia. Sem ter uma pandemia. E aí tem pessoas que falam assim, ah, mas é reflexo da pandemia. Calma lá, olha isso aqui, ó. Tudo isso aqui seria reflexo. E não foi, não teve reflexo. Pelo contrário, o governo conseguiu ir diminuindo o seu gasto nesse patamar aqui, ó. 2022 ali. E quando, então, o governo atual assume, olha o que acontece, o déficit só aumenta. E aí você pode estar falando, mas com o que o governo tá gastando tanto? Então além de estar gastando com mais de 30 ministérios, avião, tapete novo pra casa, enfim, umas coisas absurdas que aparecem na mídia, tem um monte também de benefício social. Porque afinal de contas, o que que dá voto? Investir em saneamento não dá voto. Agora, gestantes ganhar ajuda financeira do governo pra aliviar gastos, dá voto. Porque a gestante, ela vai falar o quê? Poxa, o governo Lula, o governo atual, tá me dando aí esse benefício. Então eu vou votar nele. Aí você fala, pô Danilo, mas você é contra a gestante receber isso aqui? Muito pelo contrário. Agora, sabendo que existem outras áreas que o governo poderia mexer, reduzir imposto do consumo, reduzir imposto do arroz, do feijão, da batata, e ele oferece isso aqui, sabendo que ele poderia mexer em outras áreas. E ele oferece isso aqui, né? Reduzir os gastos próprios, reduzir a quantidade de ministério, sabe? Aí eu fico bravo, sabe? Aí eu falo, cara, tá errado, tá errado, tá certo? Então como que o governo tá gastando muito dinheiro? Tá gastando muito dinheiro com benefício social. Apesar de tá também com benefício social, mas o benefício social representa pouco. O maior gasto do governo é com ele mesmo, tá? O governo consome demais. Tem muito parasita lá dentro do governo. Lá em Brasília é muito parasita. Tem muito, muito, muito parasita. E aí o governo tá gastando muito, né? E não tem perspectiva pra arrumar esses gastos. Então, só pra vocês entenderem, eu não peguei essa notícia aqui, eu acho, mas nós iniciamos o ano com uma perspectiva de que nós teríamos, esse ano de 2024, déficit zero. Ou seja, arrecada e gasta ficando zero a zero. Já vamos ter um déficit aí nominal, né? Então não vai ser mais zero. E a perspectiva é superávit só ano que vem, mas também não vai se concretizar. Não vai se continuar nessa entoada, não vai se concretizar esse superávit pro ano que vem, pra 2025. E aí eu peguei aqui uma notícia, quer ver? Vamos ver se eu acho. Lula deve terminar mandato, ou seja, 4 anos. De quem que é essa notícia? Folha de São Paulo. Lula deve terminar mandato com 4 anos de déficit fiscal efetivo. Ou seja, já existe uma perspectiva de que o governo vai terminar o ano, o seu mandato, com déficit fiscal efetivo. Então o governo vai terminar. Ele vai terminar, porque esse governo não está comprometido com a economia. Não está e ponto final. Eu não tô nem aí se você fala que... Não, mas ele tá porque... Cara, é os números. Ele não está comprometido. Não existe nenhum plano efetivo. Sempre que falam de você arrumar o arcabouço fiscal, de você ajustar as contas, o governo fica postergando. O governo tinha uma reforma do imposto de renda e falou que ia colocar ali no mínimo 5 mil reais. Então ele ia aumentar a linha de imposto de renda. Não fez isso. Não fez isso por quê? Porque pega principalmente a classe média e a classe baixa. Então ele não fez isso. Tá certo? E aí, vamos voltar aqui. Cadê você, tela? O governo tá gastando demais. E por que o ano que vem, né? Quais são os impactos? Primeira coisa, quais são os impactos disso? O dólar pode disparar. Então, dólar dispara, pois o mercado não crê que o governo irá diminuir gastos. Por que o dólar dispara quando o mercado, né? E existe um movimento hoje, principalmente da canhota, né? Da galera que gosta do governo, de demonizar o mercado, né? Ah, o mercado, os grandes bancos, as grandes instituições. Cara, o presidente, o grupo JBS lá dos irmãos Batistas, que ó, cupincha do Lula e da galera que tá aí, tá negociando a compra do Bradesco. Se se efetivar, não sei se vai acontecer, vai ser aí o dono do segundo maior banco do Brasil. Então assim, esses caras andam junto. A família Moreira Salles financiou a campanha do Lula, que são os donos do Banco Itaú, sabe? Tipo, eu fico indignado quando falam isso, principalmente quando é a galera que é entusiasta de político, sabe? Ama político, larga de ser burro, sabe, meu? Eles sentam, todo final de tarde eles sentam ali na mesma cadeira e trocam ideia e conversam e é tudo pra benefício deles. Você vê que toda medida que o governo fala é pra ferrar com o trabalhador, é tirar a multa de 40% da FGTS, é mexer no seguro-desemprego. Não é pra ferrar com os banqueiros, não é, tá ligado? Então assim, o dólar vai disparar e o dólar disparando, né? Então o governo mantendo esse nível de gasto, o dólar disparando, automaticamente o Banco Central, através do Copom, vai ter que continuar subindo os juros. Por quê? Porque vai influenciar na inflação. Então a inflação vai subir, porque muito do nosso custo é em dólar. Aí você fala, mas por que o nosso custo é em dólar? Pelo amor de Deus! Cara, nosso custo é em dólar? Porque primeiro, o dólar é a moeda global, e aí a gente tem logística, combustível. A Petrobras, ela é uma das maiores exploradoras de petróleo, mas ela não tem refino. E por que ela não tem refino? Porque nós tivemos aí oito anos de governo Lula que ele não investiu em refinaria, mais quatro anos de Dilma, mais dois, seis anos de Dilma que ela não investiu em refinaria, investiu na Abreu e Lima, que foi uma fraude ali, roubaram o dinheiro pra caramba, e o Brasil não tem refinaria. Então o Brasil, a Petrobras, tira o petróleo lá do mar, a exploração de petróleo, mas não tem como refinar. Então vende pra fora e tem que comprar o petróleo refinado pronto pra uso. E é em dólar. Então assim, a logística pra levar o arroz até o mercado, tudo é influenciado pelo dólar. O agronegócio é influenciado pelo dólar. Então o dólar disparando, a inflação dispara muito, porque fica tudo muito caro, fica tudo muito escasso. E a inflação disparando, o que vai acontecer? O Banco Central, ó, inflação nas alturas, o Banco Central começa a subir juros. E já começou, na última reunião do Copom, já subiu aí 0,25, né, foi pra taxa Selic pra 10,75. E há expectativas, né, existem expectativas de que nas próximas duas reuniões ele vai subir em torno de meio ponto em cada uma da reunião. Levando aí pra 11,75% ao ano a taxa de juros básica da economia. Mas qual que é o maior problema? Isso aqui é um problemão. Isso, só isso, já ferra com tudo. Mas qual que é o pior problema? O pior problema é isso aqui, ó. Em 2025 teremos um novo presidente do Banco Central, conhecido como Gabriel Galipo. é um economista muito de esquerda, muito, muito, assim. Ele tem os pensamentos, tem uma entrevista dele que ele deu na época da pandemia em que ele falou abertamente que aumentar a base monetária não gera inflação. O que é aumentar a base monetária? É emitir dinheiro. Ele falou, ó, emitir dinheiro não gera inflação. E assim, gera inflação. Porque você, como oferta, você dá mais dinheiro na mão das pessoas se você não estimular aqui a produção, se a produção continuar a mesma, as pessoas vão ter dinheiro pra consumir e a produção é oferta e demanda, né? Muita demanda, baixa oferta, sobe os preços das coisas. Então, assim, o que que ele fez? Ele pegou, um tempo antes dele passar na sabatina do Senado, ele começou, ele votou a favor de subir os juros. Então, ele começou a dar sinais pro mercado de que, olha, eu vou ser contracionista. Ele começou a falar em palestra, em eventos. Não, vou ser contracionista, não sei o que lá. Mas, nessa última semana que passou, se eu não me engano, saiu uma bomba no mercado. Glaze Hoffman, presidente do Banco Central. Essa aqui é uma notícia que tá no blog do Lauro Jardim, do O Globo. O Globo. Glaze Hoffman esteve na sede da XP em São Paulo. Lá, em conversa com a diretoria, reafirmou opiniões que o mercado financeiro odeia ouvir. Como, por exemplo, que Gabriel Galipo acertou quando trabalhou para ganhar a confiança da Faria Lima neste ano. Mas que isso deixará de ser importante para ele em 2025, sugerindo que o futuro presidente do Banco Central vai afrouxar as rédeas da política monetária. Eu falei isso pra galera que eu trabalho junto. Eu falei, gente, ele está mentindo. Ele está mentindo. Porque se você pegar todo o histórico dele, tudo que ele já escreveu na vida, todas as entrevistas que ele já deu antes dele entrar para o Banco Central, ele é heterodoxo. Ele é um político, ele é um economista de esquerda. Ele tem visões de esquerda. E de aumentar gasto do governo, de reduzir juros, de aumentar a base monetária. Ele tem essa visão. E o pessoal, não, não é possível, não sei o que lá. Ah, e aí a Glace vai e solta uma dessa na mesa sentada. A mesa com a diretoria da XP Investimentos. XP Investimentos, maior corretora do Brasil, gente. Então, assim, isso pra mim é o pior. Se ele cortar os juros na caneta, a gente vai ter os mesmos problemas que nós tivemos na época da Dilma, lá com Alexandre Tombini, Guido Mântega, Joaquim Levy. Nós vamos ter os mesmos problemas. Lá eles também cortaram os juros na mão e aferrou a economia. E aí teve o impeachment da Dilma, né? Teve o impeachment. Aí tem várias discussões de golpe, né? Golpe, não sei o que lá. Mas teve o impeachment da Dilma e uma das maiores razões para o impeachment da Dilma naquela época foi o agravamento na situação econômica brasileira. Agora a questão é, é possível? Tem como ganhar dinheiro nessa situação? Tem como ganhar dinheiro? Não tô falando de criptomoeda, não tô falando de nada. Tô falando de coisas básicas. Tesouro direto, ações e fundos imobiliários. Bora falar disso agora que eu quero mostrar algumas coisas pra vocês. E pra começar a falar dos investimentos, eu quero falar primeiro do tesouro direto. Gente, tesouro direto com várias oportunidades de investimentos. Então, por exemplo, hoje ele tá fechado por quê? Porque tá em greve. Devido à greve dos servidores, não haverá venda de estilos públicos no dia 22 do 10. É pra você entender o nível que a gente tá vivendo nesse governo. Mas ontem, por exemplo, nós tínhamos aqui tesouro pré-fixado com taxa de 13% ao ano. O que significa isso? Você investe agora e ele vence em 2031. 1º de janeiro de 2031. Nessa data, você vai receber 100% de lucro bruto. Líquido dá cerca de 95% a 94% de lucro. Você tem IPCA, mas 6,7%, 6,8%. Excelente taxa também. Então, assim, dentro do tesouro direto, você tem excelentes oportunidades de investimento. Ah, Danilo, mas com tudo isso que você falou agora, que esse governo é gastão, é seguro investir no tesouro direto? O governo pode dar um calote? Eu acho que o risco de crédito aqui é praticamente zero, tá? Apesar desse problema do governo, o governo tem toda a sua dívida em reais, não é uma dívida em dólar, então isso aí nos ajuda muito, porque o governo pode, novamente, emitir dinheiro, né? Excluindo os efeitos negativos que isso vai gerar, ele pode emitir dinheiro, ele pode rolar a dívida dele. Então, o governo pode, ele tem ali ferramentas, formas de aumentar imposto para pagar a sua dívida, tá certo? Então, eu não acho que existe risco de crédito aqui. Eu gosto de investir no tesouro direto, sugiro, tá bom? Aí tem gente que fala assim, ah, não, eu prefiro deixar no CDB do banco do que investir no tesouro. Vai que o governo dá calote. Hoje, os maiores credores do governo, as duas instituições que mais tem dinheiro no governo, que mais tem dívida do governo, são os bancos e as entidades de previdência complementar, né? Então, você sabe quando você faz a previdência no seu trabalho, lá a previdência complementar? Essa empresa investe em títulos do governo. Então, beleza? É seguro, tá bom? É seguro investir, eu acho que vale a pena. Falando sobre ações agora. Ações, gente, nós estamos hoje, nós não estamos no menor nível de preço sobre lucro. Nós estivemos nesse menor nível aqui, ó, em janeiro de 2022. Já se recuperou bastante, mas assim, existem muitas, muitas oportunidades de investimento na Bolsa de Valores. É claro que tem que fazer um stock picking. O que é um stock picking, Danilo? É você escolher corretamente os ativos que estarão na sua carteira. Não é você sair comprando o Ibovespa. Apesar de que eu acho que se você comprar o BOVA11, que é o ETF de Ibovespa, você também vai ganhar dinheiro. Então, assim, tem várias ações. Por exemplo, a Vale é uma boa ação pra você ter na carteira. Tá cotada quanto agora? Vamos abrir aqui, ó. Vale 3, ó. A Vale 3 cotada a R$60, sabe? Se daqui a 4, 5 anos essa ação, ela resolve, ela melhora e vai lá pra R$120 de novo, como ela já foi cotada, que aqui ela tá corrigida, né? R$85, ela tá corrigida pelos dividendos. Mas ela já foi cotada a R$120, R$110. A gente tá falando de mais ou menos aí 20% de lucro ao ano, né? Tendo vale na carteira. Uma excelente oportunidade de investimento. O próprio Bradesco também, bancos, se beneficiam muito, né? Nesse contexto, você pode escolher as bestes, né? O que que são bestes, né? Deixa eu até colocar aqui, ó. Escrever aqui, ó. Você pode escolher as bestes. O que que são bestes? Bancos, elétricas, saneamentos, seguro e telecomunicação. Telecomunicação você tem a Vivo. Seguro você tem a Caixa Seguridade, a Porto Seguro. Saneamento, você tem Sanepar, você tem a Sabesp. Elétrica, você tem várias aí. Transmissão Paulista, você tem várias. E bancos, Bradesco, Itaú, próprio Banco do Brasil, né? Bancos, mesmo banco público aqui no Brasil, eles são mais restritos. O governo não consegue mexer tanto neles. Por isso que você não vê tanta fraude em bancos. Aqui, Banco do Brasil, por exemplo, você não vê tanta fraude. Mas você tem Itaú, você tem Bradesco, você tem outras alternativas, tá certo? E depois você tem os fundos imobiliários, que também estão num patamar muito bom. Hoje você tem fundos imobiliários pagando aí IPCA mais 8% ao ano, né? Você tem fundos de papéis que tem ali na carteira média IPCA mais 10% ao ano. Tudo bem, tem um pouco mais de risco, mas são bons fundos para ter na carteira diante desse cenário que nós falamos aqui agora. Agora, muita atenção nessas sugestões que eu vou te dar. Primeiro, quando eu falo que tem muita oportunidade de investimento, é para médio e longo prazo. Então, assim, é para investir hoje e você ver resultado daqui 4, 5 anos. Quando passar esse turbilhão de problemas econômicos. A gente vai passar, a gente vai passar por esse problema econômico. A gente vai passar. Pode ser que seja ano que vem. Eu acredito que vai ser 2025, tá? Mas pode ser que seja 2026. Acontece que daqui 4, 5, 6 anos, a gente já vai ter passado por esse turbilhão porque o Brasil sempre flerta ali com o fundo do poço e volta, né? Então vai acontecer alguma coisa e a gente vai voltar. E aí, se você estiver posicionado, você vai ganhar dinheiro. Invista também em dólar. Hoje você tem a Eve. Invista em dólar para você também ganhar um pouco com a subida do dólar agora. É importante também. Só que eu acho que mais importante do que tudo isso. Se você tem problemas financeiros, se você não tem sua vida financeira organizada, arruma a sua vida. Você tem ainda 3 meses para o final do ano. 3 meses não, né? Tem 2, né? Novembro e dezembro. Tem 2 meses e 10 dias. Então arruma a sua vida financeira. Organiza a sua vida financeira para que você possa passar por esse momento ruim econômico tranquilo. Danilo, eu estava pensando em pedir demissão, abrir meu negócio próprio. Sugestão? Não faça isso. Não faça isso agora. Fica tranquilo. Segura a sua mão. Aguarda. Porque todos esses resultados que eu te mostrei negativos do governo surtirão efeitos na economia e vai atingir todo mundo. Principalmente a classe média e classe baixa. Beleza? Segue o canal aqui. Se inscreve, curte, comenta, compartilha. E me segue lá no Instagram. Danilão Invest. Pode me mandar direct também. A gente troca uma ideia. Eu espero que tenha ficado claro para você tudo isso que eu falei. Se não ficou, pode deixar aqui nos comentários. E com certeza vai ter um monte de gente otária aí comentando. Ah, bolsonarista. Você está errado. Você vai se fiar. Eu espero que eu esteja errado. O meu pedido a Deus é que eu esteja errado nessa minha projeção no que eu estou imaginando. Esse é o meu pedido para Deus. Tomara que eu esteja errado. Mas tudo indica que eu não estou. Vamos ver. Grande abraço. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.